Olá, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira e hoje estou aqui na minha coluna no Casa e Jardim pra gente falar sobre mudança. Gente, se a gente não se organiza, a mudança pode deixar a gente bem maluco da cabeça, né? Mas se a gente se planejar com antecedência, eu vou até responder algumas perguntas de vocês, vocês vão ver que não é o bicho de sete cabeças e dá sim pra se mudar sem se estressar. A Elisandra pergunta por onde começar? Acho que muitas pessoas perguntaram isso também porque é uma grande dúvida. A primeira coisa é você pegar uma folha de papel mesmo, pode ser também no seu celular, porque fica mais fácil pra você e você ir anotando o que você vai fazer, por onde que você vai trabalhar por primeiro. Então, por exemplo, se você for começar no quarto, você vai tirar todos os objetos, é legal a gente fazer tipo um inventário das coisas que a gente tem pra gente ter um controle depois. Então, qual que seria esse controle? Você vai fazer por ambientes, então termina o quarto, check. Check. Termina o banheiro, check. Termina a sala, check. Dessa forma fica mais tranquilo na hora de você encaixotar, enfim. Às vezes você vai ficar tão perdido que você vai fazer um pouquinho ali, um pouquinho em outro ambiente, e aí não dá certo. Então, faça um ambiente de cada vez. E aí, por exemplo, vamos falar do quarto ainda, né? Você tá lá no quarto, é legal você categorizar as coisas que você tem no quarto. Por exemplo, objetos de decoração. Aí você pode colocar uma caixa com objetos de decoração, você vai embalar bem com plástico bolha, jornal. Acho que jornal hoje é mais difícil, mas plástico bolha, alguma coisa que proteja mesmo. E aí, depois que você fechar a caixa, você pega uma folha sulfite mesmo, e aí você vai anotando tudo o que tem na caixa. Objeto de elefantinho, objeto X, objeto Y. Aí fica muito mais fácil você saber o que tem dentro de cada caixa. Até evita, sei lá, algum periguinho de quebrar, já que são objetos sensíveis. Então, fica muito bacana ter esse controle e anotar tudo, tá bom? A Evelyn pergunta se tem uma ordem, se tem algum critério na hora de você fazer a mudança. Bom, que nem eu falei antes, é legal a gente fazer em partes, né? Por ambiente, por categorias. Então, a primeira coisa que vai na nova casa, primeiro você vai fazer a limpeza, né? Uma limpeza geral. E aí, depois, você vai levar os móveis. Aí vai fazer uma limpeza nos móveis pra acomodar tudo que você vai trazer depois, né? Os objetos de decoração, roupas, utensílios em geral. Então, os móveis vêm primeiro. Quando você chegar na casa nova, é legal, então, você fazer por partes, né? Primeiro o quarto, depois sala. Eu gosto muito de começar pelas roupas, porque as roupas a gente usa muito. Fica difícil tirar as roupas da caixa, a massa. Então, a primeira coisa que eu falo, assim, são as roupas. A melhor coisa é começar pelas roupas, o armário de roupas. Depois das roupas, eu acho que é bacana os itens da cozinha. Porque a cozinha tem muita coisa. Você vai desafogar bastante, né? Então, termina lá as roupas, o quarto e depois vai pra cozinha. Porque cozinha a gente utiliza muito, né? Prato, copo, talher. Quer fazer uma refeição ali. Então, eu acho que bacana a cozinha também você colocar como uma prioridade na hora de você se mudar. Bom, a Eline pergunta com relação a caixas de plástico, caixas de papelão. O que é melhor pra você fazer a mudança? Eu acho que o que tiver na sua casa vale pra você fazer a mudança. Se você tem aquelas caixas de plástico com tampa, manda ver. Pode colocar ela ali na hora de você organizar a mudança. Caixa de papelão é legal porque você vai ao supermercado e tem caixas ali no caixa mesmo. E você nem vai gastar nada. Então, as caixas de papelão sempre são uma boa pedida. Se você quiser, tem lojas de embalagens que vendem caixas de outros tamanhos. Também tem ali o plástico bolha que você compra em metro. Então, eu super acho que plástico bolha protege mais principalmente porcelana e as louças mais sensíveis. A Pri fez uma pergunta super bacana. Às vezes a gente quer se mudar logo e a gente não tem paciência de fazer a mudança. E acaba embalando tudo de qualquer jeito. Faz as coisas rapidamente. Começa uma coisa, depois faz outra e depois faz outra. Ou seja, não faz nada porque a gente não foca. Então, é importante a gente colocar na nossa agenda que uma mudança, ela demanda tempo, demanda paciência e demanda ajuda, né? Muitas pessoas têm que ajudar nesse processo também. Então, tem que ter paciência. Acho que quanto mais paciência a gente tiver, mais foco a gente consegue fazer uma mudança melhor planejada. Você vai perder menos tempo. É mais seguro também até em fato de você quebrar as coisas, enfim. Então, quanto mais foco você tiver durante ali na hora de empacotar, na hora de você fazer o planejamento, melhor. Não faça as coisas correndo porque, gente, dá tanto problema depois. E uma coisa muito importante, isso pra tudo na organização, é organizar com antecedência, sabe? Então, é você já ir organizando aos pouquinhos. Não faça tudo de uma vez só porque é muito cansativo, né? Por isso que você pode até montar um cronograma ali. Na segunda-feira eu vou fazer uns itens da cozinha. Na terça eu vou fazer esses itens no outro ambiente. Então, você vai categorizando toda a mudança que você vai fazer. Eu tenho certeza que vai dar certo você se planejar e você se organizar dessa forma. Bom, e a Fábio, a Fabiana, ela comentou que ela tem um pouco de dificuldade de embalar as coisas. Então, Fábio, esses itens que são mais sensíveis, quadro, ainda mais que quadro, que são volumosos, eu deixo sempre por último, sabe? Então, tire primeiro todas as coisas e deixe esses itens por último. Embala super bem com plástico bolho. Eu gosto do plástico bolho, acho que ele é versátil também. De repente, você pode até usar o craft, né? Pode usar o craft depois. Então, primeiro o plástico bolha, depois o papel craft, que você encontra em casas de embalagem, ou até mesmo em papelaria. Mas casas de embalagem sempre tem uma grande quantidade, em metro, assim, sabe? Não sai tão caro assim. Então, usando, acho que, esses dois itens, né? Acho que ajuda muito na hora de proteger não somente o quadro, como os outros itens mais sensíveis. E depois, colocar um papel sulfítico, um durex mesmo, item sensível, cuidado, sabe? Frágil, como a gente sempre vê em caixa. Espero muito que a mudança aí da sua casa seja tranquila. Não tem erro, gente. É só se organizar com antecedência. Não se estressa. Chama o povo pra ajudar. Sozinho é impossível fazer. E estressa mesmo. Então, antecedência, foco. Não vai fazer tudo ao mesmo tempo que não dá certo, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Uma ótima mudança. Te vejo em breve, aqui na minha coluna, no Casa Jardim. Beijos!